Boa noite a todos que acompanham o trabalho da Lunguiarca da Ferreira de Gatimão. Estamos novamente aqui no bairro Santo Edibus, no estacionamento do supermercado Panelão. Estamos com uma equipe aqui no local para tentar nos localizar novamente aquele pãozinho que se sente que ele brigou na rua, está machucado, infelizmente não encontramos. Estamos juntamente com o Júlio César e esse é o nosso trabalho pessoal. Continuem acompanhando e também se você tiver alguma informação sobre esse pãozinho, deixe em contato conosco através do nosso nome 888-98178. Muito obrigada.